e bom dia pessoal beleza esse vídeo aqui pessoal é para nós assentar o varão que é do setor de direção da d20 que é o mesmo setor é o meu varão da d40 de 10 de algumas de alguns caminhonetes aí que usa e a gente já tá usando essa coisa aqui que não é original não é original ele vai estar adaptando ela aqui né para poder ver se não resseca tanto e lembrando vocês que a junta elástica foi o que fiz porque eu não arranjei para comprar até arranjei com a mesma rosca aqui ó só que porém era da d20 93 ela aqui nessa parte de cá só pra vocês verem ela não encaixava aqui ela não encaixava eu tinha que desmontar e remontar fazer tudo de novo se é para fazer gambiarra eu preferi fazer um aqui já tá aqui que já tava aqui que eu vou economizar nessa economia aí nada nada economizei aí os meus né 120 reais pessoal agora vamos parar de enrolação vamos por outro vídeo e a gente vai começar os trabalhos já fazendo já montando montando todo o sistema de parte hidráulica aí da d20 beleza tamo junto com outro vídeo se inscreve no canal se não for inscrito